O Frango Robô é um programa de paródias da Adult Swing que simplesmente zoa qualquer coisa sem dó nenhuma. E uma das melhores zoeiras que eles fazem são com os desenhos, que acabam recebendo as paródias mais bizarras e sem noção de todos os tempos. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas vezes que o Frango Robô melhorou ou estragou os desenhos. Parte 2 E pra começar, vamos falar de uma paródia bem maluca com o Ben 10, ou melhor, Ben 14. Porque nós vamos pra festa de 14 anos do Ben, onde o garoto começa a xingar o Azimuth por ter dado o meio de presente a ele. Mas o Alien muito sábio explica que agora que o Ben tinha feito 14 anos, ele tinha que ganhar presentes mais adultos. Como por exemplo, uma luneta, que o Alien também dê de presente pro garoto. Mas o Ben simplesmente detesta esses presentes, porque como ele salvou o mundo umas 40 vezes, ele achava que merecia algum presente mais grandioso. Mas, calmamente, o Azimuth, que era muito sábio, explica que os presentes ainda não haviam acabado. E leva Ben até o quarto e mostra a outra parte do presente, que só podia ser vista com aquela luneta. E as meias não eram pra colocar no pé não, era pra colocar um pouquinho mais pra cima, exatamente no lugar que você tá pensando. Grande Azimuth. Agora vamos falar de uma paródia de Coyote Papaléguas, onde como de costume, o Coyote tava comprando uma engenhoca maluca da empresa Acme pra tentar capturar o Papaléguas. E apesar de chegar bem perto de concluir seu objetivo, o Coyote acaba falhando miseravelmente no último segundo. E depois de ver isso, sabe o que o Papaléguas fez? Ele colocou uma gravatinha e foi trabalhar. Porque acredite se quiser, o maluco do Papaléguas simplesmente era o dono da empresa Acme. E desde o começo, ele enganava o coitado do Coyote pra gastar centenas de milhares de dólares em produtos da empresa Acme. E ao que tudo indica, todos esses produtos eram programados meticulosamente pra falharem no último minuto. Permitindo assim que o Papaléguas sempre escapasse. Ou seja, o Papaléguas é o verdadeiro vilão do desenho. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. Muita droga! E assim nasceram as meninas super drogadas. Que já nasceram doidonas de tanta droga em seus corpos. Olha só pra vocês verem essas meninas, elas não conseguem ficar quietas de jeito nenhum. Mas pelo menos elas dizem que são do bem. E usam sua hiperatividade e poderes de drogadas pra combater o crime e as forças do mal. Que no caso, é basicamente matar animais. Olha aí pra vocês verem. Agora vamos falar de uma paródia do Zé Colmeia. Aquele urso que adora uma cesta de piquenique. Tudo começa com o Zé Colmeia e o Catatau encontrando uma cesta de piquenique abandonada no parque. Quer dizer, ela não estava exatamente abandonada. E o Zé Colmeia começa uma luta corporal com o dono da cesta pra ver quem ficava com ela. Porém, no meio de toda essa luta, o Zé Colmeia acaba matando o cara. E apavorados, os ursos começam a fugir. Mas a polícia estava na cola deles. No entanto, o Zé Colmeia não era um urso normal. Ele era mais inteligente que os outros ursos. E assim, ele começa a eliminar os guardas que iam atrás dele. Mas eventualmente, ele vacila e acaba sendo morto. O que enfurece muito o Catatau, que tinha presenciado toda aquela cena. E assim, cheio de ódio, o Catatau se transforma no Rambo e mata geral. E essa piada aqui faz mais sentido em inglês. Porque o nome do Catatau em inglês é Bubu. Então, essa transformação dele é chamada de Rambo Bubu. Entenderam o trocadilho? Agora, vamos falar de Bob o Construtor. O desenho daquele carinha que vive em um mundo onde as ferramentas falam e ajudam ele a consertar as coisas. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar. Mas, na paródia de Frango Robô, depois que o Bob reuniu seu equipamento para terminar uma construção, eles foram parados por alguns sindicalistas mafiosos, que queriam propina para deixar que eles terminassem a construção. Mas, como o Bob não tinha dinheiro, os caras simplesmente começam a dar uma bela de uma surra nele. O que não foi uma boa ideia, porque os mafiosos se esqueceram que todos os amigos do Bob eram máquinas falantes, que eliminam os sujeitos com uma facilidade incrível. E depois, seguindo as instruções do Bob, eles escondem os corpos sem problema nenhum. Como já deve ter dado para perceber, o Frango Robô não perdoa ninguém. E eles chegaram até mesmo a zoar com a Patrulha Canina, que é um desenho infantil bastante popular. A paródia começa com a Patrulha Canina tentando salvar alguns bichinhos que estavam presos em uma casa da árvore em chamas. Mas, infelizmente, eles não conseguem salvar todos. Muitos bichinhos acabam morrendo porque tinha um gato maluco num helicóptero jogando bomba para tudo quanto é lado. Foi uma loucura só. Mas, graças a isso, vários animaizinhos acabaram morrendo. E eu não vou mostrar os corpos aqui porque eu não quero problemas com o YouTube. Mas o fato é que o Ryder, o garoto que acompanha a Patrulha Canina, fica muito furioso com essas mortes. E por isso, ele vai atrás do gato do helicóptero e simplesmente mata ele. E depois, com a ajuda da Patrulha Canina, ele se livra do corpo em um lugar onde ninguém nunca descobriria o que ele tinha feito. Agora, vamos falar de uma paródia de Flintstones, onde o Fred e o Barney estavam tranquilos assistindo um filme. Mas aí, o entregador bate na porta com uma encomenda para o Fred. Que, na verdade, era apenas uma carta do Barney dizendo que aquilo era uma distração para ele roubar os cereais de Fred. E assim, os dois começam uma luta maluca para ver quem que comia os cereais. Sendo que era só eles dividirem ou sair para comprar mais. Mas o fato é que, sem querer, o Barney acaba matando o Fred. E assim, ele foi obrigado a esconder o corpo para ninguém descobrir o que ele tinha feito. No entanto, o Barney acaba se dando conta de um fato bastante importante. Todos os eletrodomésticos e objetos da casa, na verdade, eram animais que sabiam falar. Ou seja, o lugar estava cheio de testemunhas. E assim, bastante maluco da cabeça, o Barney começa a matar todos os animais que estavam na casa. E quando a Velma e a Betty chegam, encontram uma verdadeira carnificina. E por causa disso, o Barney terminou sendo preso e sentenciado à morte. Ah, e na verdade, isso tudo era apenas uma propaganda de cereal. E aí, ficou com vontade de comer cereal depois dessa? Uma outra paródia bem maluca dos Flintstones é uma onde o Fred foi até o médico fazer uma colonoscopia. Que pra quem não conhece, é um procedimento onde se enfia uma espécie de câmera na bunda do paciente pra examinar o intestino dele. E como vocês sabem, no desenho dos Flintstones, todos os equipamentos tecnológicos, na verdade, são animais. E no caso aqui, a câmera da colonoscopia era um pássaro gigante. Que o médico insere no Fred sem dó nenhuma. E depois, ainda pergunta pro bicho o que é que ele tava vindo lá dentro. A próxima zoeira é com o Garfield. Que depois de fazer alguns exames no veterinário, acaba sendo diagnosticado com diabetes tipo 2. E muito triste, John, o dono do Garfield, diz que o próprio gato era o culpado por tudo. Já que ele comia apenas lasanha. Mas, a veterinária explica que o culpado de tudo, na verdade, era o John. O dono e responsável do Garfield. Já que ele era quem ficava dando lasanha pro gato o tempo todo. E além do mais, a veterinária também explica que teriam que amputar as 4 patas do gato pra tentar salvá-lo. E todo esse procedimento completo custaria mais ou menos uns 2 mil dólares. Mas, mesmo sendo culpado por toda a doença do gato, o John se recusava a pagar por todo o tratamento. Porque ele simplesmente achava que o gato não valia toda essa grana. E assim, eventualmente, o Garfield morre. E o John arruma um novo gato e novamente começa a entupir o bicho de lasanha. Acho que esse John aí tem algum probleminha. E aí, se lembra de mais alguma paródia de desenhos feita pelo frango robô? Se sim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas, se tiver gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E também, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Das vezes que o frango robô, melhorou ou estragou os filmes. Corre lá pra ver que tá bem louco.